Operação Seguidor Combate Contrabando e Descaminho na região de Santo Ângelo. Prefeitura de 3 de maio e agricultores debatem agronegócio no município. Capacitação sobre alimentação alerta para riscos de contaminação. Estado terá frio e possibilidade de geadas nos próximos dias. Live Contação de História para Crianças abre eventos alusivos aos 80 anos da Biblioteca Olavo Bilac. Em 3 de maio, Brick na Praça passa a acontecer no sábado. Esses são os destaques do Jornal do Galdério desta sexta-feira. A Polícia Federal deflagrou no dia 6, com apoio da Receita Federal, a Operação Seguidor para Reprimir a Internação Ilegal de Mercadorias Estrangeiras no Brasil. Policiais Federais e servidores da Receita Federal cumpriram dois mandados de busca em Santo Ângelo e apreenderam mercadorias estrangeiras diversas, como eletrônicos, perfumes e bebidas. A investigação apurou que as mercadorias estrangeiras eram comercializadas na região através de redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. Live Contação de Histórias para Crianças abre eventos alusivos aos 80 anos da Biblioteca Olavo Bilac. E este aqui vai ser demais. Na semana de comemorações alusivas ao aniversário de 80 anos da Biblioteca Pública Olavo Bilac, em Santa Rosa, a Secretaria Municipal de Educação preparou uma série de eventos para celebrar as oito décadas de incentivo à leitura no município. Na tarde de quinta-feira, dia 6, foi realizada a live Contação de Histórias para Crianças. Quantas histórias! Ah, já sei! Olha essa daqui! Bem que esse eu já li, vou entregar depois. Como nasceu essa peça? Essa é uma Contação de Histórias, uma versão da escritora Laia Cassol, e ela foi uma adaptação. Fui adaptando conforme o meu público, já contei outras vezes também. E hoje, nesse momento que a gente vive de forma online, então, é diferente também. Porque no presencial, tu tem a participação das crianças. E aí elas falam, ah, eu comi feijão, eu como feijão, eu conheço o baratão, não conheço. Elas vão interagindo. E hoje, de uma forma diferente, que nós estamos vivenciando aqui, é através do online, então, a Contação de Histórias, ela também vai tendo alguns ajustes nesse momento. Dona Adoniu diz, olha esse livro que eu encontrei, me parece bem apetitoso, não? Apetitoso! Pra gente é um momento muito significativo, porque falar de leitura em um ambiente que foi feito, idealizado, pra promoção dos livros, é muito bom. O início da sequência de lives comemorativas aos 80 anos da Biblioteca Pública Municipal Láfubilá, que foi um sucesso, foi muito bonito. Foi muito legal, muitas escolas participando, agradecer a parceria da FEMA e os artistas dessa tarde, né, que contaram essas histórias maravilhosas pra nossas crianças. Na sexta-feira, dia 7, a partir das 7 da noite, será realizada a live com a historiadora Tereza Cristense e o bibliotecário Fabrício Leão, também a senhora Robélia Dani, o diálogo sobre a história da biblioteca desde a sua criação. E a gente convida todos, novamente, pra estar conosco a partir das 19 horas, quando estaremos, então, contando a história da nossa biblioteca, com a historiadora Tereza Cristense, o nosso bibliotecário Fabrício e a nossa ex-funcionária aqui da Biblioteca, a Robélia. Então, nós vamos ter todo um apanhado desde o início da biblioteca, sua criação em 1941, e permeando a isso a nossa orquestra jovem. Em 3 de maio, o BRIC na Praça passa a acontecer no sábado. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de 3 de maio informa à comunidade que o BRIC na Praça será realizado no sábado, dia 8 de maio. Conforme o coordenador do Departamento de Cultura, André Barcelos, o evento será realizado em frente ao Palácio Municipal Walter Uman, entre as 8h30 da manhã até 1h30 da tarde. No mês de abril, o Galdério News esteve no evento e conversou com os organizadores. Desde o início do ano, foi retomado em 3 de maio o BRIC na Praça. O evento reúne a tensão não apenas do município e é incentivado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. Ficou paralisado por algum tempo, agora a gente está retornando nesse novo mandato. E com certeza já foi sucesso uma vez, e agora a gente tem que começar a fazer o povo se acostumar, se adaptar de novo. A gente observa aqui que há muito artesanato, embora o espaço seja aberto para todo tipo de BRIC. E isso para todo tipo de BRIC. Na lei que foi articulada para o BRIC na Praça, lá diz que o pessoal pode vir BRICAR de tudo um pouco. Nós, a partir do dezembro do ano passado, somos cinco artesãs, que começamos a nos perguntar, dentro da pandemia, de toda essa situação, o que nós poderíamos fazer para ter uma renda extra. Então nós abrimos o Bazar Luz, que foi um bazar que nós, cinco artesãs, abrimos. Aí surgiu a ideia de resgatar esse BRIC na praça. E viemos em busca, então, do Poder Público Municipal, na pessoa do prefeito, e ele foi muito receptivo. É um projeto antigo da legislatura passada, da colega Vera, hoje secretária de Educação, trazer os artesãos, trazer a comunidade que produz, que quer vender, comercializar os seus produtos para dentro, para próximo da prefeitura, para próximo do comércio. E no momento de pandemia que a gente vive, as pessoas com a dificuldade de comercializar, de gerar renda, gerar emprego. Então é uma opção, uma opção a mais para a população. E também um dia de esperança, um dia de encontrar os amigos e rever as amigas artesãs, e trazer um pouco de esperança para a nossa cidade. O projeto é envolver a prefeitura junto com os artesãos, com o pessoal, trazer uma atração, trazer um food truck, trazer alguma situação que possa trazer mais pessoas. Hoje a pandemia dificulta isso. Mas a prefeitura é parceira. Então por isso nós queremos sim, próximos da gente, próximo do comércio, onde transita pessoas também, para apreciar, para ver os artesanatos que são produzidos aqui em 3 de maio. Aos que forem ao evento, o uso de máscaras é obrigatório. Em caso de chuva, o BRIC na praça não será realizado nesse mês de maio. Na quinta-feira, dia 6, uma reunião com diversos produtores de 3 de maio debateu o setor do agronegócio no município. O encontro ocorreu no auditório do Palácio Municipal, Walter Ullmann. Contou com a presença do prefeito Marcos Corso e sua equipe, e também do Sindicato Rural e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Foram debatidas as potencialidades do município na bovinocultura, abicultura e suinocultura, sendo também feita a entrega do Certificado de Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, o SUSAF, para o frigorífico Bortoli, que abate cerca de 200 cabeças de suínos por mês, e para ovos cachoeira, que produz 900 dúzias de ovos por dia. A médica veterinária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Aline de Souza, e a extensionista rural da Emater, Regiane Golo Fornari, falaram sobre o trabalho feito pelas duas instituições para reduzir os riscos à saúde das pessoas que ingerem alimentos de origem animal, a exemplo de carnes, ovos e leite. As duas profissionais palestraram durante o segundo encontro da capacitação para extensionistas rurais produção de alimentos de origem animal. O evento virtual teve mediação da extensionista rural da Emater, Isabel de Souza, e reuniu mais de 100 participantes das regiões de Juí, Frederico Westphalen, Passo Fundo e Soledade. Os próximos sete dias serão frios e com possibilidade de geadas no Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, em parceria com a Emater e o IRGA. Na sexta-feira, dia 7, e sábado, dia 8, a presença do ar seco e frio manterá o tempo firme e as temperaturas baixas em todas as regiões, com possibilidade de geadas isoladas no amanhecer, principalmente na Campanha, Planalto e Serra do Nordeste. No domingo, dia 9, o ar frio perderá intensidade e favorecerá a gradativa elevação das temperaturas. O Boletim também avalia as condições atuais das culturas de soja, milho, trigo e arroz. O documento completo pode ser consultado em www.agricultura.rs.gov.br barra agrometeorologia. Galdério Rural. Oferecimento. Paraná Equipamentos Agrícolas. Fale com o representante no Noroeste Gaúcho, Tadeu Oliveira, pelo WhatsApp 559-96310546. Essas foram as notícias do Jornal do Galdério desta sexta-feira. Legenda Adriana Zanotto